Ela desce, ela sobe, ela quica a noite inteira Ela senta, ela joga no estilo boiadeira Ela monta e galopa, galopa, e galopeira Ela desce, ela sobe, ela quica a noite inteira Ela senta, ela joga no estilo boiadeira Ela monta e galopa, e galopa, e galopeira Galopô gamodômei a bruta do rodeio Só a boiadeira pra amassar o boiadeiro Essa mina é brava, olha o movimento dela Quando joga, joga, galapa na minha fivela Essa mina é brava, olha o movimento dela Quando joga, joga, galapa na minha fivela Galopeira Ela monta, galapa, galapa Ela monta e galapa, galapa Ela monta e galapa, galapa Êh galopeira Ela desce, ela sobe, ela fica noiteira Ela senta, ela joga, no estilo goiadeira Ela monta e galopa, galopa Galopeira Ela desce, ela sobe, ela quica a noite inteira Ela senta, ela joga no estilo boiadeira Ela monta e galope, galope Galopeira 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 Pruta do rodeio Só a boiadeira Pra manzar O boiadeiro Essa mina é braba Olha o movimento dela Quando joga, joga Galopa na minha vivela Essa mina é braba Olha o movimento dela Quando joga, joga Galopa na minha vivela Galopeira Ela desce, ela sobe, ela quica a noite inteira Ela senta, ela joga no estilo boiadeira Ela monta e galope, galope Galopeira Ela desce, ela sobe, ela quica a noite inteira Ela senta, ela joga no estilo boiadeira Ela monta e galopa, galopa Galopeira 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 Obrigado.